Você sempre sonhou em ter seu próprio caderno inteligente? Então essa é a sua chance! Mas peraí, você ainda não conhece o caderno inteligente? Para alguns o caderno inteligente é um fichário, porque você consegue remover as folhas dele e reposicionar onde você quiser. Mas ele tem uma vantagem muito grande quando comparado a um fichário. Primeiro que ele é mais compacto e você pode simplesmente puxar a folha e colocar ela onde você quiser, diferente do fichário que você precisa abrir as argolas. Então ele é super prático e eu adoro as folhas dele porque são folhas bem grossinhas que você pode usar qualquer tipo de caneta que não vai passar. Além disso, ele é super personalizável, então você consegue comprar vários tipos de refil diferentes, vários discos diferentes, capas diferentes e acessórios diferentes. Então lá no site tem tudo isso para vocês verem e tem uma imensidão de capas para vocês escolherem. É o seguinte, vou fazer um sorteio esse mês e você vai poder ganhar um caderno inteligente escolhido diretamente lá do site no seu endereço com tudo pago por mim. E para participar é muito simples, você só precisa marcar um amigo aqui nos comentários, me seguir e seguir o Caderno Inteligente. Olhe a legenda para vocês entenderem melhor as regras e poderem participar.